Bom dia meninas e meninos que acompanham o canal, vou fazer aqui agora cuscuz pra Maria Eduarda tomar café e vou mostrar pra vocês a forma que eu faço, tá? Eu não sei se é a forma mais correta, porque aqui na minha região não é comum, tá? As pessoas tomarem café da manhã cuscuz. Eu aprendi a gostar de cuscuz porque eu conheci uma amiga linda aqui no canal, que ela se chama Fernanda, e todas as vezes, gente, praticamente quase todos os dias, ela postava foto do cuscuz dela no café da manhã lá no Ibi. E eu fiquei fascinada por aquilo ali, fiquei falando, gente, o que que é isso? Isso deve ter, né, um sabor incrível e eu fiquei louca pra conhecer. Até que ela me mandou, ó, esses pacotes de flocão e eu pude começar a fazer aqui em casa. E lógico, né, foi paixão à primeira vista, Maria Eduarda também é apaixonada por cuscuz e sempre pede pra poder fazer pra ela. Então, eu coloquei ali, ó, um pouquinho, né, da farinha, né, que é própria, que é o flocão. Esse flocão, gente, ele é rico em ácido fólico, muito bom pra gestante que tá no início de gravidez, porque ele ajuda na formação do feto. Também previne anemia, também contém proteína, é de baixa caloria. Lógico que se você colocar um queijo gordo aqui ou encher ele de gordura, vai aumentar a caloria. Mas tratando de flocão, você fazendo com queijo magrinho, com ovo, fiz uma vez com ovo e amei. É super nutritivo também, porque o ovo contém muitos nutrientes, né, o ovo é um alimento quase completo. Ele também é muito bom pra imunidade, tem vitaminas do complexo B, é muito bom, né, pro aprendizado escolar do seu filho. Vou falando e vou fazendo, ó, vou acrescentar um pouquinho de sal, agora eu vou colocar leite pra poder hidratar ele. E vou deixar aqui uns minutos hidratando. Vou só misturar aqui um pouquinho, pra poder hidratar tudo. E vou deixar ele hidratando aqui em torno de uns 10 minutos. Em 50 gramas do produto, tem quase 3 gramas de fibra, então é um produto que tem bastante fibra. Ótimo pra função intestinal, pra poder gerar saciedade no seu organismo e você comer menos na próxima refeição. Pra montar o cuscuz, eu monto ele assim, ó. Eu ganhei também, meninas, essa cuscuzeira da Fernanda. Olha que coisinha mais bonitinha. Ó, você coloca aqui, ó, na hora que estiver ali no fogo eu vou mostrar melhor pra vocês. E ela faz o cuscuz individual. Ó. Antes eu apertava assim, já me falaram que não precisa apertar, tá? Então eu não vou apertar não, só vou acomodar ele aqui assim, ó. Aí, a Maria Eduarda gosta dele com mussarela, eu prefiro com ovo. E eu vou colocar aqui, ó, uma fatia de mussarela. Agora eu vou colocar uma tampinha aqui e vou levar ele no fogo. E agora é só desenformar o cuscuz, ó. E olha que delícia. E aí 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 O legal, meninas, é que no ingrediente vem arroz integral, lentilha, semente de girassol, arroz vermelho, linhaça, quinoa e gergelim. O que quer dizer essa ordem aqui? Sinal que ele tem mais arroz integral do que lentilha, ele tem mais lentilha do que semente de girassol, ele tem mais semente de girassol do que arroz vermelho, ele tem mais arroz vermelho do que linhaça, entendeu? É nessa ordem assim, aquilo que vem primeiro é sempre o que tem mais, isso vale para todos os rótulos, tá? E o que eu gostei dele é que ele não vem temperado. Agora eu quero ver sabor, quero ver o tempo que ele fica ali na panela, né? Eu quero ver como que ele vai se comportar aqui. O preço dele eu gostei, tá? R$7,49, eu acho que tá num bom preço, ó, pra 500 gramas, né, do produto. Gostei bem mesmo, por enquanto, daqui a pouco eu venho dar uma opinião ou outro dia eu venho dar a minha opinião, né? O meu arroz já está quase pronto, ele ficou exatamente 24 minutos no fogo, mas ainda vai ficar alguns minutinhos porque ainda tem um pouquinho de água ali embaixo, ó. Eu sempre tiro aqui das laterais pra poder não queimar, não que essa panela queima, tá? Essa panela é muito boa, ela não é de queimar não. Só que é uma forma de eu ver que a água tá secando, então eu sempre coloco assim, ó. Ele vai ficar aqui em torno de mais uns 5 minutos no fogo, bem baixinho, vou tampar aqui. E aqui eu já coloquei o meu feijão congelado, coloquei um pouquinho de água, teve uma leitora ali que me perguntou também, se depois que congela o feijão, se ele fica com aquele aspecto de chocolate. O meu também fica assim, tá igualzinho, com aquele aspecto bem mais cremoso. Por isso que eu coloco um pouquinho de água e deixo ferver no fogo bem baixinho, meninas, por quê? Se não, aqui embaixo, esses queimadores, né, queimam a pintura da panela. Essa panela rosa eu comprei ela lá naquela loja Casa e Vídeo, quando eu tive em Cabo Frio. E ela custou bem baratinha, tá? É, e ela é da Casa do Chefe. Se não me engano, tem em loja virtual também, com o mesmo preço. Ó, assim que fica o feijão, depois que eu descongelo ele e fervo. Aí uma leitora ali perguntou, Gisele, perde um pouco de propriedades? Perde sim, tá? Só que vale muito a pena a praticidade pela quantidade que perde, tá bom? Então, assim, o legal é também você sempre separar por porções. Igual esse feijão dá pra hoje e amanhã. Mas quanto mais você separar assim, tipo, o certo seria eu separar ele só pra hoje, só pra amanhã, entendeu? Porque aí amanhã, na hora que eu fizer ele de novo, ele vai perder mais um pouquinho. Só que eu não tenho essas travessinhas pra separar individual. Ainda vou investir nisso, tá bom? Me perguntaram também o nome desse feijão. Ele não tem nome porque eu comprei ele na feira, ele vem num saquinho. É um senhor lá que planta e vende na feira. Mostra o que tem aí no seu pratinho. Arroz, feijão... Esse arrozinho aí é diferente, tá filha? Ele é o arroz sete grãos. É, feijão, carne, salada de alface e tomate e cebola. E cebola com carninha, né? Bom, tá. Bom apetite. Bom apetite. Deixa eu mostrar pra vocês, olha, a textura do arroz. Tá vendo? Ele é sete grãos. Isso aqui é linhaça, tá? Esse grãozinho escurinho aqui é linhaça. Eu coloquei cenourinha também. Tá vendo, meninas? Ele não fica al dente, ó. Mas ele fica bem cozido. Tá? Vou provar. Um tempo depois eu venho e falo pra vocês a propriedade de cada grão. Se ele é gostoso mesmo. Tá bom? Depois que eu experimentar eu falo mais. Tchau, tchau. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá tudo aqui em casa. Aqui, ó, só a cama que precisou arrumar, né? Que é a cama que a Maria Eduarda dormiu. Ó, o quartinho delas, meninas, é sempre ela que mantém tudo organizado, tá bom? Então, ó, ficou tudo assim. Teve uma leitora que perguntou se o quarto da Maria Eduarda é muito longe do meu. É sim, ó. Pra chegar no meu quarto, olha o trajeto que tem que fazer, ó. Tudo limpinho por aqui. Também passei só um paninho aqui no chão, né? Porque eu lavei esse piso por esses dias mesmo. Então, do quarto da Maria Eduarda até o meu quarto, a gente passa pela cozinha. Passa pela sala também, que tá organizada. Ó, e aí faz essa curvinha aqui e chega aqui no meu quarto, ó. Deixa eu acender aqui que tá bem escuro. Tá vendo? Esse é o trajeto. Só que a Maria Eduarda, meninas, ela já é bem grandinha, ela dorme no quarto dela mesmo, só que eu sempre mantenho a luz da cozinha acesa, tá? Porque, né, pra caso ela acordar à noite, ela ter, né, uma luz acesa, alguma coisa pra poder guiar ela. A minha casa, ela está organizada. Claro que se eu procurar a sujeira aqui, eu vou encontrar, porque é sempre assim, né? Nem sempre tá tudo limpo. A gente acaba de limpar, passa um pouquinho, vem poeira, né? Vem ácaro, vem tudo. Só que eu vou precisar dar uma parada na faxina da casa e vou precisar faxinar outro lugar, meninas. Hoje a faxina vai ser em mim. Eu que tô precisando fazer unha, arrumar o meu cabelo, né? Eu que tô precisando fazer isso tudo. Ó, então acabei de arrumar minha cozinha agora. Aí agora o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pintar o meu cabelo, vou tirar a cutícula da unha. É, pra pintar o cabelo eu vou num salão aqui do lado da minha casa e eu sempre uso essa tinta aqui da Nutriz, ó. É a única tinta que pega no meu cabelo. E eu sempre passo, ó, essa Onyx preto, porque eu gosto do meu cabelo bem pretinho. E eu comprei esmalte também, que quando eu passar na mão eu mostro pra vocês. Então é isso, vou pintar cabelo. Já pintei o meu cabelo, já tirei a tinta e já sequei lá no salão mesmo do lado da minha casa. Meu cabelo, gente, tá ressecado demais por conta dessa tinta. Peguei uma travessinha aqui, que eu vou fazer uma hidratação, meninas, que eu vi no IG de uma amiga minha, que é fisioterapeuta e ela é especialista nessa parte de estética. Ó, não vai dar pra vocês verem não, mas aí eu mostro aqui pra vocês. Eu já fiz ela uma vez no cabelo e assim, eu adorei o resultado. Eu vou utilizar aqui, ó, uma tampinha de Bepantol, solução. Eu podia jurar que esse Bepantol era tipo um olhinho, mas não, ele é líquido. Então, ó, vou utilizar aqui uma tampinha do Bepantol solução. A minha dermatologista pediu que eu passasse Bepantol até no rosto. Eu não tenho colher de plástico aqui em casa, tá? Então eu vou usar a bundinha dessa colher aqui. Vou utilizar, ó, ali tá duas colheres de sopa de um creme branco ou algum creme de sua preferência. É dessa forma que tá escrito ali. E eu acho que pro meu cabelo, esse tanto aqui tá ótimo. Minha mão tá limpinha, tá, meninas? O creme que eu tô utilizando no cabelo é esse Fitway. E vou acrescentar uma colher de sopa de mel puro. Ali fala que se o seu cabelo for grosso, você pode colocar açúcar. E agora eu vou misturar todo mundo aqui, ó. Eu vou passar mecha, mecha no cabelo. E depois eu vou colocar na touca. Meninas, fiquei com essa touca térmica na cabeça. Agora eu vou tirar e eu sempre tento também ela esfriar aqui na minha cabeça pra mim não tirar e dar tipo um choque térmico. Aí agora, meninas, ela já tá bem fria, ó. Eu vou tomar meu banho de uma vez pra poder fazer as unhas. Eu vou tirar as unhas. Eu vou tirar as unhas. Eu vou tirar as unhas. Meninas, finalizei o meu cabelo, ó, com uma chapinha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que ele ficou, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele fica brilhando mesmo, apesar de que o cabelo preto já brilha mesmo, tá? Eu tive que finalizar com a chapinha porque foi isso que a cabeleireira ali indicou, tá? Se ela quer pra poder fechar as cutículas, eu não entendo muito bem, tá, gente? Então, assim ficou o meu cabelo, ó. Eu confesso pra vocês que eu já estava com saudade dele lisinho assim, tá? Mas eu ainda quero deixar ele descansar bastante de chapinha. Que a chapinha detona o mesmo cabelo. Eu notei que esse período aí que eu fiquei sem fazer chapinha, ele deu até uma melhorada. Então é isso, meninas. Vou encerrando o meu vídeo por aqui. Hoje vocês viram que a faxina foi num local diferente. E isso é muito bom, gente. É muito bom a gente poder olhar pro espelho e se sentir bem, tá? Então daqui pra frente, né? Eu já fazia isso antes. Se vocês olharem aí nos meus vídeos antigos, vocês vão ver aí que eu estacionava a faxina da casa e fazia, né? E cuidava um pouco mais de mim. Aí depois o que eu fiz? Eu consegui conciliar a faxina da casa. Um dia eu fazia unha, no outro dia eu arrumava o cabelo. Só que depois que eu entrei na academia, a coisa começou a ficar um pouco mais complicada. Eu passei a não ter tempo pra poder cuidar de unha, cabelo. E é uma coisa que me faz falta. Eu gosto de olhar pro espelho e me sentir bem. Então a partir de agora, vocês vão ver aí uma mudança na minha rotina. Por quê? Eu vou continuar com a faxina da casa, mas eu vou ter a ajuda do Vitor e da Maria Eduarda. Aos pouquinhos eu quero ensinar a Maria Eduarda algumas coisinhas da casa. Que eu acho até porque também, né? Ela já está na idade de aprender a fazer algumas coisas. Pra quem pergunta, a Maria Eduarda já vai fazer 10 anos, gente. Ela só é pequenininha mesmo. E o Vitor também já me ajuda muito. Mas eu quero montar tipo assim... Tipo uma escala, igual eu já faço aqui o meu cronograma. Vocês nem estão vendo ele aqui não. Que eu precisei tirar pra poder refazer. Então se eu quero dar algumas obrigações pra Vitor e Maria Eduarda. Porque assim, gente, eu vou conseguir conciliar a faxina da casa com a academia. E mais cuidar de mim, que eu acho que é super importante. Então é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.